Gente, eu já vim aqui mostrar a minha cruz que eu ganhei, olha, ela é grande, 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 olha, ela é grande. Olha a nossa cruz, ela é grande. Gente, é minha mãe gritando, deixa eu estar. Olha como ela é grande. Gente, alguns avisos, deixa eu botar vocês aqui. Gente, alguns avisos, hoje via sacra, sexta-feira santa, sexta-feira santa, às três horas da tarde, eu não vou estar aqui, mas eu vou gravar um pouquinho da processão. Pra vocês, com o Senhor morto. Aí, no sábado de Aleluia, eu não vou estar aqui. E na missa da ressurreição, eu também não gravarei. Na missa de sábado de Aleluia, eu vou fazer. É, gente, então foi isso, vídeo, tchau, né? Então pega a minha, tá? Tchau, tchau, tchau.